Pessoal, esse é o melhor joguinho do momento, pra você ganhar dinheiro diretamente no seu Pix, apenas combinando cores aqui ó, como você tá vendo. Esse joguinho aqui, ele tá pagando no Pix, deixa eu te mostrar aqui ó, e você já consegue receber hoje. Ele tem um pagamento mínimo de 40 reais, e eu vou te mostrar como você já sacar. Lembrando que ele paga pelo cadastro, cerca aí de 20 a 25 reais pelo cadastro, e você só precisa acumular até chegar a 40. Mas eu vou te mostrar uma opção aqui, que tem dentro do aplicativo, que já vai fazer você sacar, ou ainda hoje, tá? Então assista esse vídeo até o final. Lembrando, se você não compartilhou o nosso último vídeo, compartilha esse aqui, pra você receber um Pix do nosso canal. Basta você pegar e clicar no link de compartilhar, mandar para todos os seus amigos, e escrever aqui no comentário que você compartilhou, aí você vai ganhar um Pix do nosso canal. Lembrando pessoal, eu tô selecionando as pessoas, tá? É, em ordem aleatória. Então pode ser que pra você seja o contemplado de hoje, pra você ganhar um Pix do nosso canal de 10 reais. E inclusive já pagamos várias pessoas, tem muitas pessoas que já receberam com o nosso canal. E se você quer receber, faça isso. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. E bora lá que eu vou te mostrar. Bom pessoal, tô na tela do aplicativo aqui. E hoje eu vou te mostrar como você sacar nesse aplicativo incrível, que o pagamento mínimo é 40 reais. Como você tá vendo aqui, ó. Tá destacado aqui em cima, até branco demais. Bom, esse aplicativo, ele é bem fácil. O objetivo dele é você combinar cores aqui nos quadradinhos, tá? Aí vai diminuindo aqui o joguinho. E consequentemente, quando diminuir, você ganha bastante pontos, pra você poder aí estar acumulando, tá? Esse joguinho eu já estou no nível 13. Você começa no nível 1. Eu tô no nível 13 já, pra você ver o quanto que é bom pra você jogar e se interagir e ganhar dinheiro com isso. É a melhor opção. Você jogar, ganhar dinheiro e com certeza se divertir. Então, esse aplicativo é perfeito pra você. Você vai ter várias opções, tá pessoal? Várias opções mesmo desse aplicativo. Não só essa opção de jogo. Como a opção aqui de tarefas, ó. Se você clicar aqui, você tem milhares de tarefas incríveis aqui pra você estar utilizando. Você tem um slot aqui, ó. Pra você girar. Eu vou estar te mostrando todas elas, tá? Você tem aqui, ó. Essa opção aqui de girar a roleta também. Que é bem interessante. Depois eu mostro pra vocês. Você tem a opção aqui do ovinho aqui. Pra você ter bastante mais sorteios e opções. E você tem as opções flutuantes aqui, ó. As moedinhas flutuantes e o dinheiro flutuante. Todas essas opções vai te ajudar pra você ganhar dinheiro dentro desse aplicativo. Lembrando, pessoal. Se pedir pra você entrar com sua conta do Google ou com sua conta do Facebook. Você entra. Pra você aí entrar com sua conta. Armazenar todas as moedas. Pra você poder estar sacando depois. Entendido? Faça aí o seu login. Tudo certinho, tá? Então vamos lá. A opção mais desejada por todos aqui no aplicativo. Vou falar sinceramente, pessoal. É a opção de convidar amigos. É isso, tá, pessoal? A opção de convidar amigos aqui é a melhor de todas. Está presente em vários aplicativos. E esse não é diferente. Bom, mas aí você me diz. Ah, mas eu não consigo convidar amigos. Eu não tenho essa persuasão aí de chamar pessoas pra entrar pro meu link. Bom, eu já vou te dar um caminho andado aqui pra você seguir. E, consequentemente, essa opção fica mais fácil pra você. Temos um grupo no Telegram. Temos um grupo no WhatsApp. Pra você entrar e compartilhar o seu link aqui dos aplicativos que mostramos aqui no canal. Então, se você quiser estar entrando pra você compartilhar seu link, entra aí, tá, pessoal? Tô deixando o grupo agora aberto. Se você quiser entrar, entra pra você poder ganhar com esses aplicativos. Esse daqui não é o único, tá, pessoal? É praticamente todos os aplicativos hoje em dia tem essa opção de convidar amigos. Quanto mais amigos, melhor. E, consequentemente, paga muito mais por cada amigo indicado do que as opções que você encontra no aplicativo de jogar, fazer uma pesquisa, uma tarefa, girar roleta. Então, a opção de você convidar amigos é bem mais interessante na maioria dos aplicativos. Entendeu? Bom, mas tem a opção também aqui do joguinho. Como eu falei, é bem animado, bem intuitivo. E você vai gostar bastante. Qualquer pessoa consegue aqui estar zerando esse joguinho aqui, tá, pessoal? Passando de fase, ó. Simplesmente passa de fase. Aumenta um pouquinho a dificuldade, mas não é muito. Mas aí você consegue, ó. Consegue zerar facilmente, tá, pessoal? É... Aqui, ó. Aqui. Aqui. Ó. Olha só que top. É, parece que todas essas daqui eu não consegui. Mas tá bom. Ó. Deu pra somar mais. Ó, e eu obtei 69 moedas, tá, pessoal? É... Já foi pro nível 14, tá? É... Tava no nível 13, agora tô no nível 14. É assim que funciona. Vamos lá. Tem as opções aqui, ó. Das tarefinhas. Um check-in diário, você ganha 300 moedas. Vou clicar nessa opção aqui só pra te mostrar. Olha só isso, pessoal. Você pode entrar no... Até 30 dias no aplicativo e você ganhar aí várias moedas. Até 20 mil moedas você consegue ganhar com esse aplicativo. Se você entrar todos os dias pra você poder aí estar gerando saldo de moedas e trocar por Pix de verdade, tá bom? Então você entra aí, tudo certinho, tá? Outra coisa, pessoal, é você vir aqui, ó. Preencher o nosso código de convite, você já ganha pelo cadastro também, tá? Se você estiver assistindo até agora, comente aí, é... Naruto, tá? Pois, quem sabe, quem me acompanha, todo vídeo eu dou uma palavra-chave, qualquer... Aleatoriamente, sabe? Do nada eu falo assim, ah, comente Naruto. Se você comentar Naruto nesse vídeo, Narutinho, Naruto, você vai ganhar um piczão do nosso canal. Vou selecionar aí mais três pessoas. Além de você compartilhar, falar que compartilhou, vou selecionar outras pessoas aí pra ganhar um piczão se comentou a palavra Naruto, tá? Então é isso, pessoal. Comente aqui, ó. É... Comente no... Desculpa aí. É... Coloca o código, tá, pessoal? Nosso código vai aparecer aí e você ganha 5 mil moedas apenas por você colocar o nosso código, tá? Vale destacar que quando você entrar no aplicativo, você vem nessa opção de tarefas aqui, vai descer até aqui embaixo e procurar o ID de convite. Aqui que você consegue aí estar, é... Consequentemente, aí ganhando 5 mil moedas que tá escrito aqui e já vai ser acumulado para o seu saldo, tá? Você tem a opção aqui de ganhar com o prêmio Game Pass, assistir vídeos, jogar raspadinha, ó. A raspadinha aqui que eu vou te mostrar, ó. Você raspa, raspa, raspa. Você pode até receber 80 reais, tá? Olha só que top. Parece que eu consegui aqui dobrar o meu valor, tá? Agora eu tenho 120 moedas adicionadas. Vamos lá, ó, ó. Olha só. No caso aqui, pessoal, eu já entendi como que funciona. Se aparecer aqui, ó, deixa eu voltar aqui novamente para te mostrar, para você entender melhor também. Ó, tá vendo aqui, ó, raspar 6 bolas de chocolate, de morango aqui, você recebe 80 reais. Então, nas 6, tem que aparecer aqui a bola de morango, tá? A bola de morango de chocolate. Se você acertar, toda raspadinha muda aqui o objeto, tá, pessoal? Então, você raspando, raspando, ó, já não ganhei, porque já não está aparecendo aqui, ó. Se aparecesse 6 vezes essa opção aqui, eu ganhava, tá, pessoal? Então, não apareceu, não ganhei. E, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui para te mostrar. É, bom, pelo que eu estou vendo aqui, você tem 20 chances aqui para você conseguir estar ganhando. Agora está aparecendo o coração com a flecha no meio, para você raspar aí e conseguir estar ganhando esses 80, entendeu? Então, é assim, pessoal, o aplicativo, ele é bem completo, bem compacto, tá? Vamos clicar aqui no slot aqui para te mostrar. Vou clicar aqui, ó, olha só. É... Você tem 10 opções aqui para você conseguir ganhar e, consequentemente, sacar, beleza? Ó, ganhei 40 moedas. Se você perceber, o aplicativo, ele trabalha de moedas. Quanto mais moedas você vai acumulando, mais fácil você vai conseguir estar sacando, tá? Ó, olha só que top. Vai girar, tá? O que eu acredito nessa opção do slot, pessoal, é o nome desse joguinho aqui, é que, bom, você tem que aparecer o diamante aqui 3 vezes. Se você aparecer o diamante 3 vezes, aí você ganha e, com certeza, aí já dá para sacar, tá? Então, ó, você tem que aparecer o diamante 3 vezes. Tá mais aparecendo diamante aqui, só uma, até no máximo 2, 3 é bem difícil para você conseguir estar ganhando. E você tem 10 chances aqui, no meu caso aqui, no meu caso aqui eu tenho 7 chances, todo dia é renovado essas chances para você conseguir ganhar, tá bom, pessoal? E essa opção aqui do ovinho tem mais opções de benefícios para você. Ah, moedas de ouro, caixa da sorte, diversão de jogos, baú do tesouro, caixa de presente, sorteio da sorte. Vamos ver aqui o que significa isso daqui, ó. Vai abrir uma espécie aqui de caixa de presente aqui, para você poder estar abrindo, tá, pessoal? E ganhando aqui também, tá? Eu vou... Eu vou sair dessa missão aqui, porque eu não quero agora, tá? Deixa eu retornar aqui. Pronto. Bom, e para você sacar, pessoal, você vem aqui no seu saldo em moedas, clica para sacar aqui, ó. Tem a opção incrível aqui em cima. Bom, se você utiliza PagBank, você já consegue sacar ainda hoje, porque o saldo do PagBank para você sacar é 15 centavos. E você pode sacar todos os dias esse valor, tá, pessoal? Todos os dias, todos os dias. E cai na hora se você tiver PagBank. Eu, no caso, não tenho. Eu, inclusive, vou até criar, porque alguns aplicativos hoje em dia estão com essa opção de PagBank. Então, eu vou criar para poder aí estar ganhando também no PagBank. Aqui no Pix já é um pouquinho mais dificinho. Não vou dizer que é complicado ou difícil, pois não é. Eu tenho 26 reais já, 27, vamos colocar 27. Para sacar é 40. Está quase perto, está bem chegando já encostado. Aí para outro saque, 80, 140, 200. Então, é um aplicativo que tem várias possibilidades aqui de você poder lucrar muito. E muito mesmo, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Salve esse vídeo. Manda para todos os seus amigos. Não esqueça da palavrinha mágica, Naruto. E até a próxima.